Pronto, entrei. Mais alguém vai entrar pra jogar? Como é que você faz pra fingir que você é uma chinube arrombada, Renatinha? Desculpa perguntar. Você deixa de jogar o shuriken pra jogar o shuriken. Ai, meu Deus. Ah, Shinobu. Como é que eu falei essa porra? Falei certo? É isso mesmo o nome do bagulho? Renatinha Michi Suri, mano. Caralho. Nem sei quem é, mano. Mas deve ser legal. Mas é pelo lado bom. Pelo menos você não tem que ficar na live falando choque do trovão, né? Pensou se em vez de Michi Suri, se eu fosse Pikachu? Ia ser triste, né? Porra. Ninguém merece. E aí, Renatinha? O que você acha? Pica, pica! Chuu! Fala, MBR. Caraca, o maluco empinou de moto. O que você acha? Pica! Pica! Ah, ela tem a respiração do amor. Vou tomar minha cervejinha do dia e vou dormir. Beleza, MBR. Boa cervejinha do dia. Bom descanso pra você. Deus te abençoe. Tudo de bom. Amanhã dá as cara aí, cara. Ou se quiser aparecer aí daqui a pouco pra poder jogar alguma parada mais aleatória comigo, pode vir. Gata parecendo a Zenitsu. Gada. Ah, gada parecendo a Zenitsu. Já deu pra ver que ele acha a Zenitsu uma gata, né? Que o corretor dele corrigiu, né? Gata, Zenitsu, assim, né? Associando um nome ao outro. Teu craveiro, teu craveiro. Cuidado, hein, rapá. A respiração da Renatinha não seria do amor. Seria da perversão, MBR. Mas por quê? Explica aí, ó. Pra nós. Mega, manda um salve pro meu amigo. Espancaixota. Então, o Espancaixota. Um abraço aí, brother. É nóis. É nóis. O Espancaixota. É nóis. Sério, MBR, você não vai mais aparecer na live essa semana, cara. Mas por qual motivo? Tem algum motivo especial? É o quê? Deu ruim alguma coisa aí para você? Com relação a estudo? Um salve aí para o primo do teu craveiro, o Jacinto Leite aqui no Rego. E aí, foi lá dar uma mamada, se encheu de leitinho, agora está aí de volta, está fortinho, de barriguinha bem cheinha. Sem mentira, só verdades, hein? Mega, manda um salve para o meu amigo, que é um fã de você. Mas ele tem vergonha de falar no chat, porque ele é da China. O nome dele é Tilasco Navarra. Valeu, ô Navarra! Tilasco aí, um abraço, brodia. Fica com Deus aí, cara. Beijão, Navarra! Quem é Raquel? Por que que Raquel foi... Ah! MBR está falando do malucão lá do hospício de novo. MBR curtiu o malucão do hospício. Fala a verdade, malucão do hospício é pica, né? Comei teu cu, Raquel. Vem cá, Raquel. Comei teu cu. Vem cá, Raquel. Comei teu cu, Raquel. Kitboy não estava aqui quando eu falei essa história, não. Estava aqui, Kitboy, no dia que eu contei esse bagulho. Sim, pô. Mas só aconteceu o malucão da Raquel porque o cara estava jogando Tetris com a própria vida, pô. Se não, isso não tinha acontecido, cara. Se o meu brother lá não vai jogar Tetris com a própria vida, pô, jamais eu teria conhecido o cara que queria comer o brioco da Raquel, pô. Tetris, modo, rádio, copa, caralho. O cara tem que ter muita falta de juízo, né? Não, mas ele estava fora do juízo mesmo, né? Eu também falo merda às vezes. Puta que pariu. Se o cara estava surtado, estava maluco, ele não estava no juízo, né? Isso é óbvio, fato. Tem um outro amigo aqui que é da China, que quer seu salve. É o Arranca Saco. Um abraço aí, Arranca Saco. Um salve pra você aí na China, brother. O primeiro que tem que ficar fortalecido é esse rei aqui, porque ele é caro pra caralho. Mas vamos mais baratos por enquanto. Pô, esse chefe aqui tem um dano bom, né? Pena que a área de bater dele é muito pouca, mas ele está um dano bom. E o cara ainda está com os dedos amaldiçoados no saco, né? Do Sukuna. É, cara. É os dedos amaldiçoados do Sukuna, é verdade. Tadinho do moleque, cara. Moleque maneiraço. Pena que virou bilola, tadinho. Fala pra ele que pode sim, pode vir me conhecer sim, mano. Não tem problema não. Só ele pegar a passagem do avião e vir pra cá, pro Brasil. Se existir inferno, só a passagem pra ela foi comprada. Às vezes não, MBR. Deus faz umas paradas assim aleatórias que a gente não entende muito bem da onde vem. A gente só sabe que é assim, tá ligado? Então, meio que, de repente, nem é isso aí. Às vezes você acha que você vai infernar e você vai pro céu. Às vezes aquele maluco que você acha que vai pro céu e vai pro inferno. Bom, eu sei que se no céu tiver abaixo assinado, eu já tô dentro, tá ligado? Porque eu conheci já uma pá de gente que já falou que se um dia eu não for pro céu, eles vão fazer um abaixo assinado lá no céu pra poder pedir pra Deus pra poder me deixar entrar no céu. Porque o céu não pode ficar sem mim. Então, assim, eu sei que se no céu, já sei que se no céu tiver abaixo assinado, eu tô garantido, né? É, não, é porque céu é, na verdade, o MBR. O que que se entende por céu, né? Céu é uma metáfora. O céu é aquele personagem que lutou contra o Goku. E morreu pro Gohan, tá ligado? Mas, voltando aqui a falar sem sacanagem, o céu é só uma metáfora, pô. Ontem eu descobri que tem um amigo ateu. Então, Renatinho, isso é complicado. O problema, cara, não é nem quando a pessoa é ateu e quando a pessoa não é. O problema é quando as pessoas não sabem respeitar o espaço do outro. Por exemplo, o MBR, ele é ateu. Só que, porra, e eu sou cristão. Apesar de não parecer, mas eu sou. E tu vê que eu e ele, a gente se dá super bem, cara. Um respeita o espaço do outro. Entendeu? Então, assim, super de boa. Agora, tem gente que não respeita o espaço do próximo. Aí, aqui é foda. Meu pau que te comiu. Entre um depressivo e uma fruta. Bom, a diferença eu não sei. Mas você é semelhança. Os dois dá pra comer. Concorda comigo? MBR, concorda comigo? Que a semelhança entre uma fruta e um depressivo é que os dois podem comer? Que isso? É assim mesmo, mano. Faz parte. É a vida. Deu mole, meu irmão. Vai de base. A gente vive uma jornada na vida que é mais ou menos assim. Deu mole, vai de base. Os dois podem ser encontrados pé um durado. Porra, a gente pensou... Eu e MBR. A gente vai logo pro... Radicalizando a parada na MBR. E a Renatinha veio com a resposta, pô, simplista pra caramba pra gente. Upar meu cientista no máximo. Valeu, calma aí. Vamos lá. Vamos upar esse cara no máximo, então. Valeu, mano. Obrigado aí, teu craveiro, pela dica. Perguntaram isso pra professora de ciência. Ela foi expulsa... A pessoa que perguntou foi expulsa da sala, mano. É uma falta de respeito, cara. Você tem que saber aceitar opiniões diferentes, mano. Se tem buraco, você enfia, então. Tá vendo, mano. MBR, MBR. É, as pessoas têm que saber respeitar opiniões diferentes, pô. Não pode ser expulsão do coleguinha, o aluno da sala de aula por causa disso. Pô, isso daí pra mim ia fugir de um bom debate. MBR lembra alguém que eu conheço. MBR também lembra alguém que eu conheço. Eu tenho... Eu tive no decorrer da minha trajetória de vida, alguns conhecidos que faziam isso também, assim. Tipo, não importava muito. Se tinha buraco e desse sopa, tava dentro, tá ligado? Ah, esse daqui, ele faz um raio que frita. Ele fica um rainho. Ó, tô upando os mano no máximo aqui, ó. Mas eu não tô pulando onda, não, cara. Eu em nenhum momento apertei botão de pular onda. Eu apertei no xizinho aqui em cima, pra poder fechar a janelinha só. Mas tudo bem, eu não aperto mais no xizinho também, não. Eu pulei onda? Eu apertei botão pra pular onda? Tá, pode deixar teu craveiro. Desculpa, se eu fiz isso sem querer, foi mal. A minha intenção foi apertar o xizinho da caixinha mesmo, foi mal mesmo. Não foi por maldade, não, cara. Seu avô era casado e vivia comendo puta? Tá certo, teu avô. Tu avô tá errado o nome, MBR. Você acha que teu avô tá errado em fazer uma coisa dessa? Já é, teu craveiro. Tamo junto. Ué, você puxou o comentário. Eu quero saber na tua opinião, o que você acha. Se ele tá certo ou se ele tá errado. Se a véia tava esperando, cria não... Se a véia tava esperando, cria não... Então dá pra esperar nove meses pra poder trepar de novo. Fala, Dinho. Salve aí, mano. Como é que você tá? Tudo tranquilidade com você? Como é que vai a vida? Tá vendo? Também tô bem, Dinho. Graças a Deus, cara. Tô suave. Tô aqui jogando um Tower Heroes aqui com os meninos. Depois do Tower Heroes eu ainda não sei o que eu vou jogar, porque ninguém ainda sugeriu o que jogar. Mas eu não vou jogar só essa partida, não. Eu vou jogar mais uma partida depois dessa daqui. E aí depois eu passo pra outro jogo aí, ainda não sei o que jogar. Ninguém sugeriu nada. Tem, tem espaço pra jogo sim, cara. É só tu mamar direitinho que a gente resolve. Tô zoando. Magnata da Guerra. Beleza, vamos sim. Magnata da Guerra. Murder, Kitty Boy. Então beleza, hein. Murder é maneiro. Aí a gente conversa depois. Beleza, tamo junto. Tá aguardando ansiosamente por essa boquinha. Ah, só pode botar no máximo 5 cientistas. Que parada estranha, mano. Caraca, só dá pra botar no máximo 5 cientistas, cara. Porra, tinha que dar pra botar mais cientista, mano. Os caras são como? Dá ciência, né? Papo reto, cara. Fala aqui, Kitty Boy. Tô te ouvindo. Quem faz o palhaço rir? Porra. Depende, mano. Geralmente, palhaço rir com o outro palhaço, né? Eu acredito que a parada deve ser mais ou menos assim. Um palhaço faz o outro rir e todo mundo junto faz palhaçada, tá ligado? Vou botar esses bonequinhos aqui no final. Vou fazer uma contençãozinha aqui, ó. E aí eu já vou fortalecendo eles. Caso chegue no final e alguém chegue até aqui, ó. Ai, Kitty Boy, vou te contar, cara. Fiquei muito triste, sabia? Eu comprei... Eu comprei uma carne de contrafilé, cara. Esses dias. E... E deixei guardado no congelador, até porque não tava... Não tava pra uso, tá ligado? Eu esperei... No final de semana agora, pra descongelar a parada, pra poder eu comer. Aí, Kitty Boy. Caraca, mané. Quando eu descongelei a carne, a carne tava bonitona, tá ligado? A carne tava bonitona, cara. Mas por dentro, cara... A carne tava toda fodida, tava velha, tava toda... Toda xexelenta, tá ligado? Tava verde, mano. Aí, mó tristeza, mané. Porra, eu não consigo aumentar a força do meu bichinho azul. Eu queria botar ele no máximo, pra poder ter mais bonequinhos coisando, mas não tô conseguindo. Ah, agora eu consigo clicar nele. Boa, vamos lá. Mó tristeza, mané. Porra, tu pegar a carne, aí tu corta o bife assim, ó. Vermelhinho, assim, ó. Aí, por dentro, verde no meio. Podre, mano. Podre. Eu senti aquele cheiro, assim, eu consegui realmente entender o que que os vizinhos do Jeff Dummy sentiam quando o Jeff Dummy resolvia cozinhar lá a carne dos boy que entravam lá na casa dele, cara. E aí, porra, tu pegar a carne dos boy que entravam lá a carne dos boy que entravam lá a carne dos boy que entravam lá na casa dele, cara. Eu não tenho, não, MBR. Não tenho vontade de comer esse tipo de coisa, não. A não ser que, assim, carne humana eu só como se for de outras maneiras, né? Será que você me entende? Fora isso, eu não tenho vontade de fazer essas coisas, não. Não acho isso maneiro, não. Uma, porque eu não gosto de carne de porco. E outra, porque a parada tem gosto de carne de porco. Porra, caraca, não faz sentido nenhum. Só não gosto dessa parada. Prefiro carne bovina. 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 É muito borrachuda, é muito boa, não é muito boa não a MBR, é mesmo, Renatinha? Teu pai já teve a possibilidade de meter uma dessa? Não, todas elas tem gol de carne de porco que falaram, mano. Esses caras que já comeu essas pessoas, eles são pro play nessa parada, eles sabem do gol do bagulho, mas sabe por quê? Porque porco come de tudo, e a gente come de tudo igual porco, a verdade é essa, então justifica o lance, tá ligado? O sabor. De dois jeitos, Renatinha. Não tem essas pretensões pra minha vida, não. O único jeito que eu gosto de comer carne humana é do jeito tradicional. Um por trás e o outro pelo prato, o MBR é muito escroto. Aí, vamos vencer, aí dessa vez os bichos não vão nem chegar aqui, que bom, GG. Vai entrar na próxima, Adriel Zitinho, pra poder completar aqui a squad, cara. Vai entrar na próxima, Adriel Zitinho, pra poder completar aqui a squad, cara. Ué, mas aí você desnuba, pô. Eu também sou noob no jogo aqui e tô devagarzinho, tô evoluindo. E vou te falar mais, já era pra poder ter evoluído muito mais nesse jogo, cara. Esse jogo daqui, até o ano passado, ele fritava no videogame e desligava. Eu não sei porquê que esse ano ele tá indo bem. Eu não sei responder. Dá pra colocar mais um sininho aqui. Cientista, só testando. Eu acho que não dá, não. Mas dá pra poder tirar os meus cientistas que estão lá no começo e colocar eles aqui, ó. Dá pra eu vender eles. É um negócio que, por enquanto, eles ainda estão atacando. Quando eles pararem de atacar aqui, aí eu vendo eles e planto eles lá mais pra frente, pode ser? Pior que dá pra colocar mais um cientista mesmo, aí. Que zoado, mano. Vamos colocar mais um cientista. Vamos lá. Novecentos. Mil coisentos. Três mil e coisentos. Seis mil e coisentos. Pronto. Já vai cobrir uma área bem grande aqui pra poder atirar nesse bicho estranho aqui, ó. Oi, filho. Fala. Eu não queria perder a fruta do meu filho. Tudo bem, meu filho. A gente arruma outra depois. Te deram uma fruta e você consumiu. Não, 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 não. Vem cá. Calma aí, gente. Deu crise aqui no meu filho. Só um instante. Não, 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 não. 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 Tornou na hora ao lobby. Tornou na hora ao lobby.